Fala aí galera, beleza? Tô aqui pra agradecer vocês, né? Agradecer a gente chegou esse ano a 13 mil inscritos Batemos um número que pra mim é impressionante De 500 mil visualizações Entendeu? Muita gente assistindo o canal Muita gente falando sobre o canal E onde eu vou Nos Estados Unidos, no Brasil A galera tá sempre, tipo assim, sempre Todo seminário que eu dou, os campeonatos que eu vou A galera sempre, pô, mas onde é aí? Valeu pelos vídeos lá e tal Eu gosto muito de sentir essa energia da galera Eu gosto muito de De poder contribuir De certa forma pro crescimento de algumas pessoas Galera, muito obrigado Quero desejar pra vocês um ótimo ano de 2017 Aproveitando o Réveillon Essa questão de virada de ano Sempre motiva muito as pessoas E eu tô aqui pra falar justamente sobre isso Sobre motivação E disciplina A motivação é muito importante Se você é um cara motivado Você chega muito longe Entendeu? Mas é importante A gente entender Que a motivação não vai estar aqui no nosso coração Todos os dias Não são todos os dias Que tu acorda motivado Principalmente a partir de quarta-feira Entendeu? Que é o dia que você já começa A acordar cansado Se você treinar bem Segunda e terça Quarta você já vai acordar cansado Já vai acordar meio abatido Você já vai acordar com aquela vontade De continuar na cama E aí é quando a motivação não ajuda mais Porque o corpo já boicotou Nossa mente Entendeu? E aí é onde entra a disciplina Quantas pessoas hoje não vão falar assim Meu irmão Esse ano eu vou emagrecer Esse ano eu vou ficar forte Esse ano eu vou treinar firme Esse ano eu vou lutar bastante Esse ano eu vou trabalhar mais Vou ganhar mais dinheiro Vou me dedicar mais Vou ser mais organizado Vou comer melhor Vou viver melhor E 99% dessas pessoas que estão muito motivadas hoje Daqui a 15 dias Já vão estar falando Ai meu irmão Não dá não Não dá não Fulano de tal consegue Porque é playboy Fulano de tal consegue Porque não faz nada Só treina Fulano de tal consegue Porque meu irmão Já nasceu rico Onde não é verdade Esse tipo de coisa Entendeu? Todo mundo tem que trabalhar E todo mundo tem dificuldade Todo mundo tem dias bons E dias ruins Entendeu? Então a motivação Ela tem um prazo de validade Pra todo mundo Seja do cara mais motivado Ou o cara que tem a mente mais fraca Então galera Eu quero abrir Eu quero deixar essa reflexão aqui Pra que vocês Peçam a Deus Por motivação Que vocês tenham a motivação de vocês Porque sem motivação A gente não chega a lugar nenhum Mas eu também Quero que vocês Comecem a pensar Sobre a disciplina Sabe? Porque Se eu chegar pra todo mundo E falar assim Meu irmão Começa a treinar jiu-jitsu hoje Treina sério Porque daqui a 6 anos Você vai estar morando nos Estados Unidos Daqui a 6 anos Você vai ter carro Daqui a 6 anos Você vai ter casa Daqui a 6 anos Você vai poder comer bem Suplementar bem Viajar Lutar os campeonatos Ser reconhecido Ter patrocínio Isso é uma motivação Isso é fácil de motivar qualquer um Mas agora É qualquer um Que vai ter a disciplina Pra fazer o que precisa ser feito Pra chegar a esse ponto O que a disciplina faz? Mas a disciplina atua Quando a motivação não está presente Porque quando você está motivado É muito fácil treinar 3, 4, 5, 6 vezes no dia Mas agora Quando você acorda desanimado Meu irmão Que é aí que a disciplina entra Por exemplo Eu estou morando em Maryland Agora Quer dizer Eu moro na Virginia Mas eu treino em Maryland E assim O Michael Phelps é de Maryland E vamos dizer Hoje por exemplo Está menos 3 graus Aqui Imagina o Michael Phelps Tendo que acordar Numa temperatura dessa E pular dentro de uma piscina Eu que treino jiu-jitsu Fico com preguiça Entendeu? E o Michael Phelps É o atleta mais condecorado De todos os tempos O cara que mais ganhou Medalhas olímpicas Medalhas olímpicas Na história da humanidade O cara sai do lugar Que é frio Então tipo assim Motivação é importante? É Mas tem muita gente motivada Que não chega a lugar nenhum Entendeu? Por quê? Porque quando você é motivado E só Não basta Você tem que ser motivado Traçar uma meta Beleza Traçar aquela meta ali Daquele jeito que eu tenho que seguir E agora você tem que ter disciplina Entendeu? Disciplina é você entender Que não é todo dia Que você vai acordar bem Não é todo dia Que você vai treinar bem Você vai se machucar Você vai perder muitos campeonatos Antes de começar a ganhar Então galera Eu gostaria só de deixar Essa mensagem Entendeu? Para o começo do ano agora Seja motivado Mas seja mais ainda disciplinado Traça uma meta E faça o máximo Para conseguir conquistar aquela meta ali Tenha uma meta todos os dias Traça uma meta para a sua semana Para o seu mês E traça uma meta para o seu ano Primeiro de janeiro É a renovação de um ciclo Então você tem tudo aí Você tem todas as oportunidades Que você precisa Se você se machucou no ano 2016 Agora se você está se recuperando Pô meu irmão Volte mais forte Entendeu? Mas com disciplina Evite Eu sempre digo isso Eu sempre digo isso Para as pessoas que estão perto de mim Eu sempre digo isso Para mim mesmo Não seja igual a todo mundo não Porque é muito grave Ser igual a todo mundo A maioria das pessoas Vão morrer com arrependimento Entendeu? A maioria das pessoas Quando estiverem velhinhas lá Vão fechar o olho E falar Meu irmão Podia ter feito mais Então não tenha esse tipo De arrependimento não Faça o que você quer fazer Meu irmão Que esse ano de 2017 Seja ótimo para você Para sua família Que você tenha força Para encarar os problemas Porque eles vão aparecer Então galera Muito obrigado E fiquem com Deus Se você é novo no canal Faça parte do nosso time Nesse ano de 2017 Se inscreva aí E vejo vocês daqui a pouco Oss Tamo junto galera E vejo vocês